Oi, eu sou o Márcio. Oi, Márcio! Oi. A minha história é... Eu não sei nem por onde começar. Cara, nunca imaginei que o Marcinho ia me meter numa dessa. Acorda, Marcinho! Marcinho! Acorda! Eu quero dizer que eu sou extremamente decepcionado com todos vocês. Aí ele fica no telefone. Não, desculpa aí, é que eu tava doidão. Ele sempre faz isso. Quem pegou minha vodka? Confia em mim. Você não confia em mim? Claro que não. Então pode continuar confiando. Faz pegar, JP! Eu não tenho nenhum vício. Você não tem vício? Tem cagar no pau. Tá tudo vestido os molhos. Você não cuida da sua geladeira, caralho. Tem muita gente que precisa de ajuda. O JP... Cês tão vendo que eu bebo? Eu vou parar de beber. Eu vou parar de beber. Eu vou parar de beber. Bruna! 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 Aaaaaaah!